Música Boas splitters, sejam bem vindos ao Split Scream Eu sou o Rui Parreira e eu estrago-lhes Mascareida Songs and Shadows Um título produzido pela Weaching Hours Com a ajuda de financiamento do Crowd do Kickstarter Ora bem, trata-se de um jogo Com uma direção artística muito Muito impecável, desenhado À mão E é um jogo em que se centra como O nome indica, em máscaras Num bailado de máscaras Parece uma ópera autêntica Como podem ver já pela música do menu Eu vou continuar a aventura Já avancei um bocadinho Fiz o prólogo Fiz aqui já acto 1, umas missões É um jogo Engraçado Tem coisas positivas, já vi algo que não gostei O jogo é super linear Vai um ponto A, vai um B Ativa um diálogo Combates, diálogo, vai ao ponto Para já muito linear Ora bem Mas isto parece-me uma ópera Isso é que é engraçado Ok Está cheio de lore Está cheio de reação Diálogos Basicamente Neste momento Somos uma personagem chamada Sicário Se bem me recordo E o grande A grande mecânica do jogo São as máscaras Deixe-me aqui mostrar Estão a ver aqui Existem máscaras que vocês podem Recolher ao longo da aventura Já tenho duas Mas quem deve ser criado primeiro Ok E que alteram um bocadinho Os poderes das personagens Vocês andam com Com várias Vamos aqui ativar Falar Ok Vamos então para um combate Os combates Os combates Deixem-me aqui Eu nunca meti em pausa Pois Eles são Em tempo real Mas também são oportunos Ao mesmo tempo E nós Temos aqui uns círculos Temos que ter atenção Para onde é que estamos a olhar E basicamente Temos que se jogarem com um comando Que o jogo também está disponível Para a Playstation Vocês podem rodar o boneco E ele vai lutar Conforme primam o botão E depois fazem uma alteração De golpes Ok Convém irem jogando Convém irem se posicionando Atrás das personagens Vão ver Isto é uma dança autêntica Os combates É um espadachim Depois têm habilidades Para então Desferirem Golpes mais poderosos Como podem ver ali Eu ainda só tenho Depois temos o Ultimate Charge Eu gostava de saber No comando Como é que se mete em pausa Mas Click to cast Create Não interessa Vão ver Habilidades Obviamente Podem partir Tem um sistema de física Ok Mas pronto O objetivo É ir então Como eu vos tinha dito Neste caso Temos que fazer aqui Os combates Convém posicionarem-se Sempre Isto basicamente Não é um jogo Em que nos Obriga a spamar Botões Mas sim Uma questão de posicionamento Nos combates Ok Quando estamos a ser atacados Deixa-me só aqui ver uma coisa Ok Podem meter em pausa E podem dar instruções Vão ver Só para vos mostrar aqui Eu não utilizo O sistema Ok E depois tira de pausa Ok É o Space Para meter em pausa Há de haver uma tecla Também para O que se passa Com aquele ali Morreu Vai acordar Bom Isto é mais Uma aventura Para quem gosta Obviamente De uma história A história Parece-me ser Bem porradinha Basicamente Temos que investigar Um assassinato Conspirações E essas coisas todas Como já se sabe E Tenho aqui Um bom poder especial Ao início Os combates Ser confusos Aliás Eu ainda acho Um bocado confuso Mas Tenham em conta Que podem Então Vais-te pirar Tem então As habilidades especiais Para desferir Ops Não falhaste Há um escudozinho Que Temos que perfurar Há morte E pronto Acaba o combate Ativa uma sequência Avança um bocadinho Não tem Uma exploração Para fazer É muito linear No menos Duas horas de jogo E Não há nada Que Desse para escolher Agora diz-nos Que há aqui Continua a haver combates Basicamente Não é assim Começa o jogo Eu já avancei Como eu vos disse Um bocado E então Andamos aqui No meio de uma guerra É uma guerra civil Basicamente Podem alternar Entre personagens Eu agora vou jogar Aqui com O companheiro Do protagonista Ok Vamos aqui ver Fireblade Fireblade Já não me lembro Onde é que se escolhia Ok São as duas personagens Que temos Por exemplo Este aqui É mais à base De Água Pronto É os elementos Água O meu é O fogo Ok E pode então Escolher aqui Assign As habilidades Mas esta já temos Estava aqui A trocar a ordem Close Ainda estou aqui A palpar Ok Uma habilidade nova E vamos aqui Para esta personagem Aqui não temos aqui Quase nenhuma habilidade Só tem esta O que é que ele pode fazer mais É esta E falta-se assim Do upgrade Dois pontos Onde é que estão os pontos Estão ali oito Ok Árvore toda Completa Ah isto é uma passiva Estava a ver agora Como é que equipava isto E agora é que eu estou a ver Ok Learn Mais uma habilidade Ele pode então juntar E este está despachado Isto ainda tem mais duas Para desenvolver Vamos aqui Ao ataque direto Ok Estão a ver Aqui As habilidades As personagens Tem-se muito difícil Que exigir O cenário Todos os elementos Do cenário São Desenhados à mão Mas acabamos Por interferir Ora bem Estão a ver Tem que seguir só Aquela setinha vermelha O ponto de exclamação E ativar Para continuar a história Muito linear Mas os diálogos estão espetaculares O voice acting está muito bom O herald Ajuda nos ajudar a encontrar Outro Ajuda-nos encontrar outro caminho Ajuda-nos 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 Nada. Ok, como podem ver aqui, o jogo tem duas questões dramáticas. Eu sei, pode não ser muito, mas... Estou desculpa, mas você o faria de novo. Sim. Inspirador. Estou aqui, se precisas, senhor. Obrigado. Ok, chegamos então aqui na carroça. A única coisa que o jogo vos incentiva então a explorar é a área em que estão à procura do lore. São estes livros que vocês podem depois consultar quando quiserem. Estão a ver factions, história, localizações... Há muita coisa para descobrir dos colecionistas. Aqueles colecionistas que querem, obviamente, descobrir tudo sobre o jogo e têm sempre muita informação sobre os locais onde apanham os objetos. Tirando isso, é seguir a aventura. Ponto de exclamação. Super, super linear. Desculpe. Sobre o que aconteceu antes. Não seja. Estás aqui para encontrar o teu irmão, não para lidar com os meus demônios. Se você nunca precisar de ajuda. Um autor generoso. Mas... Eu sabia o que eu estava lá quando me voltou. Então, por que você? Você sabia que o Vestas me prometeu? Ok. Eu só tenho aqui o... Para não estar aqui a causar spoiler. O jogo é muito... Em termos de narrativos, acho que é um dos pontos fortes do jogo. A componente audiovisual também estava bastante engraçada. Gosto muito do estilo dos gráficos e das personagens. Este cel-shedding parecem desenhos escritos à mão. Então, o guarda-roupa do jogo parece que não faz aqui a diferença. Está muito fixe. Aqui a temática dos masquerades. E, claro, as melodias. Parece-me uma ópera autêntica. E, como podem ver, a música não para. Tipo, ópera, ópera a debitar. Só um momento. Vamos lá. Só aqui mostrar mais um. Não me vou alongar muito neste gameplay, que é para... Para não mostrar muito a história, porque basicamente é um jogo narrativo. Ok. Para quem gosta do género. É um RPG lite. Vamos ver. Um monte de lodges bloqueados. Qualquer coisa que vocês podem fazer é andar aqui. Estão a ver. Ele não vos deixa sequer passar. Não podem explorar o cenário para além de estar em questão. Pois aqui... Vamos outra vez. É super linear nesse aspecto. E acho que há aqui uma oportunidade falhada para mostrar, então, um mundo mais estalhado. E permitir aos jogadores que explorassem os cenários. Diálogos, diálogos. Pronto. É um jogo que não é internamente mais divertido de vos mostrar. Por isso é que eu não vou me alongar muito. E pronto. E pronto. Eu vou até passar isto para não gravar. E malta, vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Isto foi só uma amostrazinha. O jogo acaba de sair, então, no Steam. Foi um jogo realizado com a ajuda do Kickstarter. Eles tinham uma demo bastante porreirinha que convenceu os jogadores, então, a ajudá-los a financiar. E o jogo está também disponível para a PlayStation 4. É um jogo que tem um sistema de combates... Não é complicado. Pode ser intenso quanto a volta de muitos inimigos em simultâneo. Mas é um jogo que vos permite, então, pausar. Escolherem as habilidades. Obviamente que eu estou aqui a mostrar-vos o jogo e não estou a pensar no que estou a fazer. Mas é um jogo que, supostamente, tem combates táticos. E tem esta estética, então, muito agradável. Não se esqueçam, pessoal, nos comentários o que é que vocês acharam. Se estão interessados em adquirir este jogo, já podem adquirir-lo, então, que ele acaba de sair. Não se esqueçam de deixar o vosso like. É muito importante. Muito, muito importante, então, para ajudar a partilhar este vídeo. E vemo-nos no próximo. Um grande abraço. Um grande abraço.